Olá, bem-vindo mais de treinamento do Guia do Excel, meu nome é Marcos Ripero e hoje nós vamos ver uma solução feita em VBA para a gente separar dados de uma planilha a partir de uma determinada coluna, por exemplo, separar os dados de várias lojas ou separar os dados de vendedores ou os dados de empresas diferentes, enfim, de acordo com a necessidade. Então aqui nós temos uma planilha com base como exemplo, onde nós temos a coluna código, loja, produto, estoque, preço, comissão e intervalo. E aqui nessa coluna loja, eu gostaria de separá-la por essa coluna, criar uma planilha para cada uma dessas, desses intervalos aqui. Ou seria assim, tipo, selecionar esses dados aqui, aqui, em arquivo, novo, fazer isso aqui, voltar, ctrl-c, ctrl-v e ajustar eles. E salvar eles, né? Aqui, salvar como, procurar, onde eu quero fazer, né? Salvar. Daí botar o nome, já está até com o nome aqui, ó. Estão sendo testados, né? Eles colocaram o nome, salvar, sim, ok, pronto. Salva o nosso planilha. Fazer isso para cada uma delas. Mas fazer isso automaticamente, não mais manualmente. Eu vou mostrar alguns truques aqui, algumas coisas, para a gente desenvolver isso, tá? Já foi desenvolvido, eu não vou desenvolver do zero, porque dá um certo trabalho de demorar um tempo para fazer, né? Mas toda a lógica está liberada, você pode utilizá-la, tá? Então vamos ver aqui. Deixa eu mostrar alguns detalhes do projeto. Vamos primeiro mostrar ele em ação, né? Depois eu mostro como ele funciona. Vou apagar os dados aqui da pasta. Deixa eu fechar a loja 1 que estava aberta aqui, o arquivo, né? Feito. Interessante que essa solução que foi criada vai servir não só para essa planilha, como para qualquer outro planilha que você tenha, como você vai perceber. Então eu vim aqui em desenvolvedor macros, vou clicar em separar arquivos. Depois a gente vê, pode botar um botão, qualquer coisa, como você quiser, chama essa macro. Não executar. Ele vai abrir esse aqui para você. Eu estou com dois monitores, ele apareceu no meio entre eles, né? Mas se eu tivesse um só, ele apareceu bem aqui no meio. Então, colunas a separar. Olha só que interessante. Um componente dentro do VBA, onde a gente pode selecionar os dados. Ele já pega aqui automaticamente. Outro dado aqui, coluna base. Qual é a coluna que eu quero que ele use como base e referência para separar esses dados? Eu quero que ele use a coluna B. O que ele vai fazer? Ele vai classificar os dados e depois vai pegar esses conjuntos de dados e vai criar cada um para o seu arquivo separadamente. Vou clicar em gerar agora. Ele vai perguntar onde eu quero salvá-las. Salva em teste. Vou dar um OK. Vamos aguardar o processamento. Pronto. Vamos dar um OK aqui. Está pronto o nosso... Nossa separação do arquivo. Ele gerou um arquivo para cada um deles. Por exemplo, loja 1. Aqui certinho. Deixa eu fechar isso. Vou pegar a loja 4. Então, cada um deles ele já separou automaticamente. E esses dados poderiam ser qualquer coisa. Qualquer outro tipo de dados. Só cuidado, né? Sempre, por exemplo, se eu mandar separar pelo nome do produto, ele é geral 410 arquivos. Certo? Então, você tem que ver certinho antes de começar para ver que você está selecionando corretamente qual é o campo. Não deve ser um campo que tenha muitas alterações, porque senão ele vai criar um monte de arquivos. A não ser que você queira que seja assim. Correto? Então, vamos ver agora na guia desenvolvedor. Vamos clicar em Visual Basic. Eu vou mostrar para vocês. Depois a gente faz para importar isso e colocar no seu projeto para ele ficar habilitado no seu Excel. Vamos clicar em desenvolvedor, Visual Basic. E agora vamos demonstrar ele aqui. Primeira coisa. Para quem já conhece o VBA, esse componente aqui, o RefEdit, ele não é natural do VBA. Aliás, é natural, mas ele não vem automaticamente marcado. Se você clicar aqui, na caixa de ferramentas, você vai ter todas as suas ferramentas. Por padrão, ela vem mais ou menos até aqui em cima. Esse foi o que eu coloquei embaixo. Certo? O RefEdit é esse botão aqui. Felizmente, está parecendo a outra tela ali, não consegue ver. Mas o nome dele é RefEdit. Assim como esse aqui. Ok? É só arrastar para cá. E ele já criou RefEdit automaticamente. Tá bom? Ao clicar nele aqui, ele faz com que ao clicar nele, ele já permita você selecionar intervalos de dados. Ok? Ele já guarda essa informação também. Apagar ele aqui. Como é que a gente faz para habilitar isso no seu VBA, caso você tenha um outro projeto? Tá? É só um bônus do treinamento. Você vai clicar em Controles e Ferramentas, Controles Adicionais. E ele fica aqui embaixo. RefEdit CTRL. Tá? Então você vai marcar esse cara aqui. Vai marcar esse controle disponível. Vai dar um OK. E ele já vai aparecer quando você voltar na caixa de ferramentas, ele vai estar aparecendo ali para você utilizar. Tá bom? Então agora, se quiser um exemplo, ele tem aqui mesmo como utilizar esses dados depois. Ele vai guardar aquilo ali como se fosse um text. Tá? Então você utiliza ele depois como se fosse um text. Aqui tem vários exemplos porque foi utilizado, né? Para fazer o exercício, para fazer o treinamento. Então você pode utilizar. Então aqui está o nosso planilho, nosso formulário. Quando você clicar aqui, ele vai... Bom, ele vai abrir aqui, vai passar esses dados automaticamente para essas duas variáveis que eu já criei como REND, né? REND de dados. E depois ele vai chamar os procedimentos para fazer todo o processo. E no final ele vai dar um load para concluir, tá? Então é isso. Eu não vou demonstrar aqui exatamente como é que faz, né? Porque treinamento é para todos, né? Para todos. Não só para quem tem conhecimento de VBA. Eu só dei um adendo ali, né? Então eu só quero que todos, qualquer pessoa, possa utilizar esse nosso formulário. Que é essa nossa aplicação que faz essa separação de dados. Tem algumas coisas no Excel que a gente poderia... Que poderiam ser implementadas. Essa eu acho que é uma delas. É uma função que eu acho que seria interessante que fosse implementada, de repente. Tá? Então, para você, de repente, colocar essa informação, colocar esse formulário dentro do seu Excel, como é que nós vamos fazer, então? Você vai dar um botão direito aqui. Personalizar faixa de opções. Nós vamos habilitar o desenvolvedor, caso você não tenha habilitado, tá? Vai marcar esse item aqui, desenvolvedor. A partir daí, a guia desenvolvedor já vai estar aparecendo. Ok? Eu não exportei ele ainda, então eu vou exportar esses dados aqui, ó. Eu vou exportar esses dois, que são os meus arquivos que eu utilizei na programação desse exercício. Vamos exportar arquivo aqui. Vou salvar ele em algum lugar, em qualquer lugar que eu queira. Tá? Separar. Agora o módulo também. Exportar arquivo. Vou salvar aqui mesmo. Pronto. Agora, então, esqueçam essa parte que eu fiz aqui, tá? Essa última parte de exportar. Você vai importar esses dados. Tá? Então, como é que nós vamos importar ele? Se é a primeira vez que você está utilizando e nunca gravou uma macro dentro do Excel, você vai fazer o seguinte. Pode fechar esse ambiente ali, né? Você vai clicar em gravar macro. Vai vir aqui em pasta de trabalho pessoal de macros. Tem que ser a pasta de trabalho pessoal. Vai dar um ok. E vai dar um parar gravação. O que ele vai fazer? Ele vai criar, caso você não tenha ainda, esse arquivo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ih, acho que eu baguncei aqui. Agora tá certo. Você vai clicar em... Vai criar esse arquivo aqui, ó. Personal.xlsb. Ok? E aqui nesse personal, você vai poder incluir seus projetos que você quer que apareçam sempre, em qualquer lugar dentro do Excel, tá? Então, qualquer macro gravado aqui, ele vai... Ele vai estar liberado pra ser utilizado em qualquer Excel, quando toda vez que você abriu o Excel. Tá? Como aquele calendário de uma outra aula que eu criei, né? Então, nós vamos fazer aqui. Dá um botão direito. Você vai vir em formulários. Vai clicar em personal, né? Formulários. Importar arquivo. Vai vir em FRM, separar FRM. Dá um abrir. E agora você vai vir aqui em módulo. Deixa eu excluir esse módulo 1 aqui. Deixa eu até dar um outro nome lá depois. Pra não bater com outro módulo, tá? Você vai inserir. Aliás. Importar arquivo. Importar arquivo. Vai selecionar módulo 1 ponto base. Tá? Eu vou, talvez eu altero esse nome. E aqui tá o... E aqui tá o nosso arquivo, né? Ele vai ficar assim. Seu módulo. Depois ele tem aqui todos os comentários, né? Explicando o que faz cada um deles, né? Cada linha ali. Cada trecho de arquivo. Ok? Então você pode utilizar. Continuando. E no formulário, você vai ter o formulário separar. Que tá aqui também, né? Ele vai tá assim. Todo bonitinho. Assim como... Como tava pra mim. Ele exportou 100%. E importou também 100%. Vamos dar um salvar. Você vai fechar ele. Vou até fechar o outro também. Tá bom? Vamos pegar esses dados aqui. Separar. Tá, tá, tá. Deixa eu só abrir uma nova, uma nova, né? Eu vou fechar aquela... Que nós temos que a gente já tem a macro. Que a gente se usou como exemplo, né? Tá aqui. Vou fechar essa aqui. Não preciso mais. E agora a gente já tem aquela... Aquela macro gravada. Se você for ver aqui, ó. LS separar macros. Que é aquela macro que a gente utilizou pra... Separar o arquivo. Olha. Tá aqui, tá vendo? Vou fechar aqui. Você vai vir aqui em arquivo. Opções. Personalizar faixa de opções. Você vai selecionar aqui macros. E vai selecionar separar arquivo. Daí você escolhe onde você gostaria de colocá-la, né? Eu acho que você só vai conseguir se você criar uma nova... Um novo grupo ou uma nova guia pra você, tá? Eu normalmente faço uma nova guia e coloco os meus... Os meus programas dentro dessa guia. Ali já tem a guia do Excel e tal. Mas é uma guia criada dinamicamente. Então eu vou criar uma nova guia aqui. Renomear. E aí você pode colocar qualquer nome. Minha guia, por exemplo. Ou guia do Excel. Vou clicar em novo grupo. Renomear. E aqui você pode colocar o nome que você quiser. Arquivos. Ou movimentação de arquivos. Sei lá. Coisa assim. Tá? Isso que eu vou movimentar arquivos. E aqui você vai clicar aqui. Vai selecionar um desses. Que você achar que seja pertinente com aquele item, né? Deixa eu achar um qualquer aqui. Um qualquer, mas... Sempre a gente fica tentando achar o melhor, né? Que seja... Tenha mais a ver com aquilo. E pior é que eu não vou achar um que eu acho. Que seja mais parecido em pouco tempo. Tá? Vou colocar qualquer um aqui. Vou clicar esse aqui, por exemplo. Mandar um OK. Tá? Então já tá aqui. Então aquele personal que a gente tinha ali. Eu coloquei aqui na nossa guia. Mandar um OK. E já criou a minha guia. O botão não deu certo. Por quê? Vou clicar em opções lá e vamos olhar de novo. Se eu fiz certo. Ah, tá. Eu só criei a guia. Eu esqueci de marcar o... De colocar ele dentro. Você vai vir aqui. Macros. Separar. Clicar aqui, né? E vai inserir ele. Agora sim, ó. Renomear. E agora sim você vai colocar, né? Separar arquivos. Ok? Vai clicar em qualquer um. Não OK. E OK. Agora sim apareceu ali corretamente. Tá? Então toda vez que você abriu o Excel, vai ter essa minha guia com o seu separar arquivos automaticamente colocado ali. Ok? Não. Não precisa salvar. Clica em separar arquivos. E ele já tá funcionando perfeitamente. Quais são as colunas a separar? Qual é a coluna base? Cliquei no gerar arquivos. Ele já pergunta onde você quer salvar. Apagar os dados anteriores ali. Pergunta onde quer salvar. E dá um OK. E ele já tá gerando. É muito útil essa função. Já fiz pra um cliente, né? Era mais específico dele fazer outro tipo de exportação, outro tipo de movimentação. Mas esse aqui ele serve pra maioria dos casos. Olha. Planilhas geradas com sucesso. Ok? E ele já fechou todas, né? E já gerou os arquivos aqui automaticamente. Repetindo que ele serve pra qualquer um. A única coisa é que quando você selecionar, seleciona sempre as colunas, tá? E nunca o intervalo, assim, solto, tá? Seleciona a coluna. Eu não fiz tratamento pra isso ainda, hein? Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que essa função sirva pra você. Tenho certeza que em alguma situação na sua vida profissional ela vai ser utilizada, né? Então, precisando, né? Então é bom ter sempre ela à mão. É só colocar ali uma vez, ela já sempre vai estar ali. Eu sugiro você mesmo ter a sua guia, né? E inserir essas funções que ao longo do tempo você vai achando. Esse processo. Que você vai achando na internet. Ou de minhas. Do Guia do Excel tem várias. Você pode pegar de outras também. E vai inserindo. E daí sempre você vai ter guardadinho. Sempre vai estar ali pra você poder utilizar várias vezes. Recorrentemente a gente utiliza. Nos Estados Unidos tem bastante gente que vende até esses suplementos, né? Que vende suplementos onde a gente tem várias guias diferentes. Eu até tenho uma ou outra aqui, ó. Deixa eu ver se... Aqui. Vou inserir, por exemplo. Essa aqui, ó. Capture Color. Ele pega a cor... Deixa eu ver aqui. Isso, sim. Ele pega a cor aonde você estiver. Tá vendo? Ele tá mudando ali. Olha só. Um site americano que vende, né? Na época ele tava... Até gratuito. Daí eu aproveitei, né? Mas poderia ser de... Poderia ser pago. Seria bem pago. Porque... É muito útil essa... Isso aqui. Então ele pega a cor que você quer. Olha. Já pega e já coloca aqui os formatos que você precisa. Né? Você é só pegar esses números aqui. Copiar eles, né? E depois colocar pra fazer com que a sua aplicação fique certinha. E faz outras coisas também, ó. Por exemplo. Infográficos pra você... Quando estiver fazendo um dashboard e você colocar esses dados ali. Só pra ele ficar... São desenhos, tá? Ficar fixados. Até labels também, né? Até são labels, né? Você pode colocar ali e daí pode ir alterando os valores. Também vai ser interessante. Enfim. Esse é só um daqueles que são mostrados... Que existem, né? Suplementos que existem nos Estados Unidos pra vender. Né? Eu também quero... Quero começar a criar isso também pro Guia do Excel. Pra gente... Fazer mais profissionais assim pra colocar na loja do Guia do Excel. Né? Com todo o suporte e tudo mais. Mas um pouco mais pra frente. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais essa videoaula. Se puder, dê um curtir pra gente. Se ainda não assina o canal, se puder assinar também, assine. Sempre a gente tá tentando trazer novidades pra vocês. Toda semana. Alguma coisa que seja realmente relevante com relação ao Excel. Né? E... E é isso. Né? Pra fazer o download desses arquivos, o link tá aqui embaixo. Então é só clicar ali, você clica lá, coloca o seu nome e e-mail, né? E daí você pode clicar em OK. Ali embaixo vai criar um linkzinho. Cria um linkzinho. E daí pode utilizar os arquivos, tá? O e-mail, ele vai mandar um e-mail pra você, né? Perguntando se você gostaria de assinar o nosso newsletter. Nessa newsletter, o que você vai receber? A gente não manda spam. Onde mandamos um arquivo, um e-mail por semana. Mostrando as novidades do Guido Excel, né? Então a gente nunca vai negociar, nunca vai fazer nada com essa lista. Pode ser que caia no seu spam. Não é normal, essas coisas assim. Então você vai no spam lá, só dá um OK. E daí nunca mais ele vai cair no spam. Só assinou a newsletter, ele já vai sempre estar recebendo esses arquivos aí. Essas novidades. Dá bons treinamentos e todas as novidades do Guido Excel. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse videoaula. Valeu e até a próxima.